Opa, fala tudo tranquilo, homar, The Surge, vamos continuar aqui a nossa mega aventura do mundo de The Surge, eu parei aqui, exatamente, eu fiz a besteirinha de sair do jogo e voltar, e quando você faz isso os inimigos aparecem de novo, morro eu, é o seguinte, ficou voltando o módulo do drone, que eu passei, fica bem aqui do lado, é um pouquinho difícil pegar esse módulo, olha lá, está vendo, desgraceira o jump, aí, ótimo, Tá aí, ó, o módulo, carrega o ímã poderoso, puxando os inimigos pequenos para perto, tá aí, opa, voltei e foi tudo, né, voltei e foi tudo aí, ó, central de produção, papapá, pipipi, Já tá tudo vivo mesmo, mas então eu vou, eu vou gastar essa sucata que eu tenho aqui, eu vou subir poder de núcleo agora, poder de núcleo, Aí, aí, poda de núcleo, a gente tá perto de pegar o, 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 é, uma armadura nova, sacou, vamos botar mais uma energia, injeção vital aqui, ou mais vida, Não, deixa aí, ó, energia vital, injeção vital, ou nove, ótimo, agora eu vou fazer aquele, dar aquele pinotão, né, guarda, passar por aqui, descer para poder voltar lá, Beleza, voltei aqui exatamente para o, foi disso do vídeo, né, Vamos prosseguir, o objetivo é pegar o, o, o tal do, Bo-Tec, é, B., o, não sei como é, parece, pra ele dizer essa porra, para poder, de ter acesso a algumas portas que, por enquanto, não se tem acesso, tomar bastante cuidado por aqui, acho que o bicho pega mais, mas você pode voltar, que nem eu voltei, né, olha o robô aqui Deu um monte de panko nele, a gente atirou um pouquinho de vida né, mas com nova injeção, nova injeção acho que vai hein, eu acho que vai, só se eu vacilar muito aqui, tomar muito coco, muita pernada desnecessária, ai, quase que eu tomo uma pernada desnecessária ai, cadê esse rapaz, olha o rapaz onde é que ta, opa, olha o robô ali, o robô ali fica só de boa, tomar cuidado não, levanta e pega desprevenido, vamos ligar o elevador, e tem não tem, é, tem um, 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 um registro de áudio ali, olha o robô ali, isso é bem complicado em, aqui em cima tem uma porta de segurança acredito eu, exatamente, ai é só depois, vamos matar esse rapaz então, que ele ta no caminho, chega mais, chega mais, chega mais, pula, 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 eu gosto que ele pula aqui, eu já to acostumado ao jump dele, assim, eu to meio na lata de novo, ai, eu já tenho 500 núcleo desse né velho, auxiliar, eu vou, cacetado, ótimo, joguei na estufa, tem um inimigo aqui cara, que, eu vou até mudar a arma, porque, é tão complicado de tirar a arma dele com essa, ó, coplagem dupla aqui, ó, ele fica bem ali escondido, ó, ta vendo, dá porrada no braço dele ali ó, pra tirar a arma, ai, vamos ver esse tiro, tirou, é o Siegfried, que é o nome Siegfried, vou dar uma olhada nessas armas tudo ai, tem, tem mais armas do que, do que o lançamento, ou, quando eu joguei no lançamento, eu passei muito batido das coisas, muito provavelmente eu passei batido, viu, eu acho que a primeira vez que eu joguei, eu não peguei nem a segunda armadura aqui pra pegar e tal, ó, pega quase nada, normal, é, não tá cortando ali, porque não tá gerando energia, o suficiente, pra poder fazer, pra poder tirar né, ainda mais quando eu uso o contrapeso, agora gerou energia, ó, não vai arrancar não, caraca meu irmão, um monte de soco na cara dele, só os tapinha, ó, ótimo, tá quase chegando no objetivo aqui, que é pegar o drone, tem até uma porta nesse, é nesses, é, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, pega o copo aqui, ai, ó, o drone, ó, o drone, limite um polai, hehehehe, hehehehe, eita, tô me arriscando mais, porque eu tenho bastante injeção, beleza, hehehehe, injeção vital 3, vamos trocar esse É 180 de vida. Ô, caraca. O bagulho é total overkill, né, velho? Tem dois robôzão aqui. Ó, a gente vai precisar do drone pra abrir essa porta aqui. E é justamente aqui que tem o implante pra quest lá, pro cara da quest e tal. É aqui que tem. É nessa porta aí. Fiquei com medo de chamar o outro. O outro fica de boa ali. No cantinho. Aqui. Olha lá, ele levantou. Ele fica de boa. Fiquei com medo de levar de boa ali. Use o contrapeso. Chega mais. Tudo bem? Aí. Bounder é mais. Bounder é mais. Mais um núcleo seria. Mais um núcleo seria. Mais um. Vamos concluir a missão. A missão que a doutora Chaves passou. Que era pra liberar, né. Ou sair do lockdown, da quarentena. Que é justamente aqui, ó. Ae. Re-initiate sistemas. Acesso de restrições para esse setor foram revocados. Por favor, retira. Eu sei que a solução está aqui. Está aí. Está embaixo do meu núcleo. Eu posso sentir. Mas onde? Eu falo em que eu tenho um módulo agora para poder abrir umas outras portas, né. Isso é sobre mim. Se o Gutenberg e a Co. não tiverem pressionando tão difícil para começar o processo, a mesma armadura do Exterminador. Eles estão usando o Exterminador ali, né. Resolva é a solução. Eu só preciso identificar os elementos que produzem a toxicidade. Esse aqui está full armor. Caraca. Olha, me chutou, né. Eu preciso de ajuda. A CRIO está se abrindo. Eu consegui escapar do meu labo. Eu estou segura agora, mas eu não sei por quanto tempo. Eu preciso de instâncias, por favor. Não é que eu tenho dificuldades técnicas para me detenir. Olha a arma. Ah, não. Viajei. Eu pensei que fosse uma arma pelo FOMA. Ai, caramba. Olha o robôzinho ali. O robôzinho fica só safado ali de boa. Ai. 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 Tô vassalando, tô vassalando. Tô abusando. Chegando perto dele ali sem necessidade. Chega mais, chega mais. Eita. Veio um bicho aqui de nada a ver, velho. Queime. Mas, eu não. O bicho chegou chegando em mim ali, velho. Fiquei com medo agora. Olha aqui pra baixo. Vou subir pra poder... Tem uma portinha aqui em cima. Uma portinha. Opa. Tem uma portinha. Tem um rapaz aqui bem nervoso. Mas, vai só. Bosta, meu irmão. Aí. Tem uma sala bem ali. Onde a gente acabou de passar ali. Aqui tem uma portinha. Esse circuito aí abre essa portinha. Bem aqui. Aqui. Ah, é o reciclar de versão 2. Muito bom o reciclar de versão 2, velho. É 20%, né? Mais de sucata. É bonzão. Eu já tô com 16 mil ali. Vou colocar tudo em potência de núcleo. Eu botei de núcleo. Eu botei de núcleo. Túneis de abastecimento. Tavo chegando. Tavo chegando. Ó, o robôzinho. Só na macola, ó. Parar com isso, rapaz. Opa. Vixe o chato. Não, vixe o chato, velho. É você e aí, lembre-se. Opa, morre não, velho. Morre não. Puxa bem dele, né? Que se for brincadeira, velho. Recarrega, recarrega, recarrega. É isso. Morro. É seguro? Oh, não. Não. Por que eu ainda faço isso? Pensei por um minuto que tinha acontecido o bug. Mas não, eles consertaram. Eles consertaram o bug. Eles consertaram o bug. Beleza, vamos lá falar com ela. Pegar o treco do drone. Aqui, ó. Aqui, ó. Botex. Vamos falar com ela. Ela vai contar a historinha aí e tal, só que na verdade a cérebro já vai dar assim, meio que, porra, cara, a mosca chata. Falando que ela foi demitida e tal, há muitos anos e bababá. Vamos investigar mais um pouquinho aí. Eu tenho, mas eu preciso. Depende. Eu preciso de confiar. Eu não vou sobreviver. Você pode dar a mim. Eles são dois. Olha o chip. E eles... Ok. Ok. E eles... 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 Resultam. Ele é... O que é que... Vamos pro game de play. Vamos pro game de play. Eu... É... Eu... 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 Então agora a gente já tem o molo do drone. Pra poder abrir as coisas. Vamos abrir as coisas pra abrir, né? Aqui, ó. Nesse mapa mesmo tem, né? Aproveitar que tá morto. Ali não. Aqui vai voltar tudo. Aqui volta tudo. Tá vendo ali? Central de produção. É... Volta pra... Pra operações mesmo. Foi uma... Uma torcida aqui de... De leves. Hum... 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 Vamos... Vamos abrir as portas, né? Cara... Se bem que... Na direção ali da central de produções tem uma, né? Acho que a gente pode fazer o caminho inverso. Aqui dentro já tem uma... Aqui dentro já tem uma... Aqui, ó... Justamente onde tem o implante do cara lá, né? Ok... Ok... Aí, ó... Injetor de... Modaxinol. Exatamente, hein? Exatamente. A outra porta que eu tô me lembrando aqui... No momento é a porta lá do... Mais pra perto da operações. Vamos pegar esse caminho aqui mesmo? Tem como descer ali também, né? Que eu acho que mais rápido. Bem, eu vou ter que descer um pouco, cara. Eles não podem descer, não. Porque eu quero pegar o... As injeções essas ali, porque eu tô tomando porrada desnecessária. Bem... Eu acho que vou ter uma ideia de mais, né? Eu tenho a ideia de mais, né? Tem essa ideia de mais rápido pra ele. Eu tenho a ideia de mais rápido. Eu tenho a ideia, mas... aqui ó, vou curar logo tudo e restaurar, restaura os 9, e fica bem aqui mesmo no elevador então acho que daria do mesmo, descendo pelas operações ali do outro lado ou por aqui, por aqui ainda é melhor porque saindo lá do do checkpoint do med center, tem 3 robôs daqueles né, 3 robôs daqueles chatos, os chatos não, os quadradinhos, os quadradinhos são menos chatos, o chato é quem pula né, e cara vai aparecer um que é hit kill agora, junto com uma equipe de segurança e tal de bastão eu não vou nem matar ele, eu vou passar só para a gente poder abrir a porta, porque senão é bem aqui mesmo, ficou até melhor mesmo meu caceta, me perdi totalmente ali aí, bem aqui ó se eu me lembro são essas duas portas aqui tem uma porta no primeiro mapa, vamos voltar para pegar essa porta e vamos entregar a quest para o camarada lá, o Dorgas tá aí o médico voltar e com aquele implante que você usa energia para curar né, é bem útil, esse é o nível 3 cara tem mais um aqui, que brincadeira hein velho então o que eu vou fazer, eu vou voltar pelo mesmo lugar que está tudo morto vamos voltar para operações então, vamos voltar para operações ótimo, voltamos eu só vou gastar essa sucata de novo então eu estou me preparando para receber de uma um rig novo, uma armadura nova né a Doutora Chaves não está aqui? não, ainda não, ela aparece depois então aqui não dá ainda você pode usar também para poder aprimorar algum equipamento aí eu podia até usar para aprimorar aqui o o escaravelho ou então o lince, sei lá, os rinocerontes para aprimorar tudo né mas eu vou usar no na potência do núcleo mesmo ok deixa eu só mudar a coplagem tá aqui ó é a injeção nível 3 eu deixei 6 injeções dessa e uma de regeneração aqui e eu vou usar uma outra arma ali vou até pegar a arma vamos ver aqui vamos usar a Siegfried aqui ó eu subi ela de level Siegfried ali de uma mão não está muito bom esse dano né mas tudo bem a Siegfried tem umas outras equipotes também tem essa aqui de uma mão Fenris tem essa de uma mão isso foi logo do começo do jogo né vamos usar a Siegfried só pelo nome só pelo nome cabuloso beleza vamos voltando então a gente tem que voltar de todo jeito se for abrir as portas a gente tem um drone agora então vamos pegar o trem para prosseguir no mar vai vir aqui essa ponte agora com drone vai dar para poder abrir aquela aquela parada ali olha os bichos se quebrando deixa os bichos se quebrando aí foda-se é mas o meu objetivo vai ser operações a gente está aqui chegamos chegamos em operações olha a Sally aqui ela vai falar sobre vai meter o pau na Sally na na doutora chave beleza falando com a Sally aí vamos pegar mais detalhes pode falar com o Dave aqui ó é tem até um troféu né equivalente ele vai te dar uma injeção vital ali de melhor né de 180 cura 180 fera né vou falar com os npc aqui não beleza é vamos colocar essa injeção né vamos ver se tem aqui ó não tem então a gente sobe potência de núcleo beleza a gente tem 6 versão 3 e eu coloquei um regenerador plasmático aqui também que é bem legal eu já até olhei aqui no vídeo tá já até estourou o tempo então no vídeo que vem a gente continua abre aquela porta do primeiro mapa e tal e vamos prosseguir vamos prosseguir beleza então um grande abraço e até a próxima falou tchau 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 tchau